Lá vem a professora com perspectiva. O que é perspectiva? Bem a grosso modo, é a profundidade. É a forma, por exemplo, como nós enxergamos. Veja essa imagem aí. É uma estrada. Onde eu estou, no meu ponto de vista, a estrada parece larga. Conforme eu olho para frente, eu tenho a impressão de que ela vai afinando. Eu chego lá na frente, a estrada está larga novamente. Então, é porque nós enxergamos em profundidade. E nas artes visuais, como que isso se dá? Nas artes visuais, a perspectiva pode ser definida como um recurso gráfico, um recurso de desenho que vai utilizar linhas convergentes para criar uma ilusão de ótica, uma ilusão de tridimensionalidade num espaço bidimensional. Vamos compreender isso, então, ao longo da aula. No passado, na antiguidade, no Egito, por exemplo, as pessoas que executavam os desenhos, que a gente não pode chamar de artista nesse momento, eu trabalho isso lá na arte egípcia. Então, não vou entrar em detalhes aqui, tá? Mas as pessoas que executavam esses desenhos, elas não tinham o conhecimento técnico para aplicar a perspectiva. Porque para eu utilizar a perspectiva, eu tenho que utilizar técnicas de desenho, técnicas bem matemáticas. Apesar de que os egípcios eram exímios matemáticos, na hora de desenhar, a profundidade não era interessante para eles. Por quê? Porque eles tinham um modo de vida, uma religião, que era uma verdade absoluta, era linear, era aquela coisa posta que não mudou durante 5 mil anos. Então, eles colocavam a imagem fixa, só tenho altura e largura, porque eu estou lidando aqui com uma arte religiosa e com uma verdade absoluta e imutável. Então, no desenho egípcio, não tenho perspectiva, não tenho a tridimensionalidade. Todos os desenhos são bidimensionais, ou seja, apresentam apenas duas dimensões. A arte grega, ela já era um pouco mais natural, né? Do que a arte egípcia. Ela procurava dar esse aspecto de perfeição, de naturalidade. Mas, mesmo assim, nas pinturas gregas, a gente não vai encontrar a profundidade, a perspectiva. Apesar de que, por meio das linhas, a gente percebe um pouco de volume, eu tenho aqui bidimensionalidade, altura e largura. Não vou ter profundidade, não vou ter perspectiva. Na Idade Média, são mil anos, né? Vai se dividir aí em arte bizantina, românica e gótica, tampouco teremos perspectiva. As pessoas também que realizavam os mosaicos, realizavam as pinturas, elas não tinham conhecimento técnico para criar essa ilusão de ótica. Então, também aqui estou lidando com uma arte religiosa, uma arte que vai mostrar uma visão de mundo estática, uma visão de mundo baseada em dogmas imutáveis. Então, eu não vou ter essa ampliação, essa profundidade. É tudo muito bidimensional. E como que o artista, ou artesão, ou a pessoa que realizou essas pintura, que realizou essas pinturas no período românico, período gótico, que são as imagens que a gente está vendo aí, como que eles davam conta de, mais ou menos, fazer essa ilusão de perspectiva? Eles iam fazendo uma pessoa em cima da outra. Percebam aí as duas imagens. Eu não tenho profundidade. O anjo que está atrás, ou os santos que estão atrás, ele fica em cima, não atrás, de fato, da pessoa que está na frente dele. Então, não tenho perspectiva. A pintura está bidimensional, altura e largura. Mesmo o Giotto, que foi o grande mestre do finalzinho do período da Idade Média, o Giotto que já pintou pessoas um pouco mais naturais, diferente das pinturas do passado da Idade Média, mesmo ele não conseguiu trabalhar, ele tentou, mas ele não consegue, de fato, fazer uma perspectiva muito bem feita. Perceba esse grupo de pessoas aí, à esquerda, atrás do Jesus Cristo, que foi deposto da cruz. Também, as pessoas que estão atrás, olha lá, vai ficando uma em cima da outra e não dando aquela perspectiva, aquela profundidade. tá certo? E aí, chega o período do Renascimento Italiano. No Renascimento Italiano, os paradigmas se modificam. Os modelos de sociedade, de homem, de pensamento, vão criar uma nova amplitude. Eu não tenho mais uma sociedade, um pensamento, mais antropocêntrico. O que quer dizer isso? Que o homem estava sendo valorizado. A vida desse homem era importante, né? Então, os artistas do Renascimento, eles se voltam para a filosofia grega, para os conhecimentos herméticos do Antigo Egito, para a beleza, para a filosofia, para a matemática, para a geometria sagrada, e começam a desenvolver os estudos de perspectiva. A perspectiva, essa técnica de desenho, ela é altamente matemática, percebam essa gravura totalmente geométrica, produzida lá no século XVI, né? E como ele consegue, de fato, criar uma ilusão de que eu estou vendo em profundidade, da mesma forma que eu enxerguei a estrada, lá na primeira imagem que eu mostrei para vocês. E aí, a naturalidade, a beleza, viraram o ponto alto do Renascimento italiano. Percebam essa Nossa Senhora, Menino Jesus e o São João Batista, pintados pelo Rafael Sanzio. Aqui eu vejo claramente que a ampliação do espaço bidimensional para um espaço tridimensional, ela vai estar ligada diretamente à ampliação de visão de mundo desses homens. Tudo se modificou, todos os paradigmas se modificaram. Então, a ampliação não se dá apenas na mente, se dá também no que essa mente está produzindo. Então, percebam, é como se eu olhasse para uma janela, como se eu estivesse, de fato, olhando uma paisagem supernatural. Essa Nossa Senhora, em primeiro plano, ela está em uma composição que a gente chama de piramidal. Percebam que a gente consegue inserir esse grupo em um triângulo perfeito, um triângulo equilátero, e atrás dela eu tenho toda uma perspectiva, toda uma profundidade. Então, a perspectiva é um elemento visual muito importante para eu dar essa impressão de perfeição, de naturalidade nas pinturas. E isso é muito intensificado, né? A matemática, geometria, técnica de desenho e principalmente a perspectiva, né? Comparem aí com os desenhos que eu mostrei anteriormente, a diferença, né? A naturalidade, a geometria, a perfeição. Aqui eu tenho um quadro chamado os esponsais da Virgem, esponsais, quer dizer, o casamento da Virgem, né? Então, eu tenho todo esse grupo de pessoas também no primeiro plano. Isso é bem da estética do Renascimento. E depois eu tenho a profundidade, a perspectiva. Eu vou conseguir enxergar até a linha do horizonte que eu consigo ver depois aí dessa porta aberta. Então, é muito perfeito, é geometricamente construído. A última ceia do Leonardo da Vinci está pintada na parede de um mosteiro. A parede é bidimensional, ela tem altura e largura. Essa pintura, ela é em tamanho natural, ela tem mais de oito metros por cinco, mais ou menos, enorme. Então, quem vai pessoalmente lá em Milão pra ver essa pintura no mosteiro Santa Maria de la Graze, o impacto visual é imenso, porque tá tudo em tamanho natural. Então, você enxerga, apesar que a pintura tá bem deteriorada, né? Ela tá assim, descascada mesmo. Apesar de todo o restauro que tem sido feito, 20 anos de restauro, a gente sabe que é uma pintura que vai apagar. Mas, apesar disso, o impacto visual é muito grande. Você tem pressão que você entra na cena, porque a ilusão de ótica, a ilusão de perspectiva que o Leonardo criou foi perfeita. E o Leonardo vai usar uma técnica chamada ponto de fuga. O que é o ponto de fuga? É um ponto que fica na linha do horizonte e todas as retas convergem pra lá. Percebam, né? Ali tem aquelas retas marcadas na linha branca, as retas do finalzinho ali das portas laterais, se eu passasse ali um risco com a régua, todas as linhas do desenho convergem para esse ponto de fuga, que no caso aqui ele colocou exatamente atrás da cabeça do Cristo. Essa aula, o objetivo não é ensinar o desenho, não é ensinar a técnica. Eu posso até gravar uma aula posteriormente, ensinando os rudimentos da perspectiva. Aqui é só para você aprimorar, perceber por meio do seu olhar, esse elemento visual, chamado então perspectiva. Gente, olha que coisa mais linda esse teto. Isso aqui, essa foto foi feita por uma pessoa que estava no chão, apontando a câmera fotográfica para o teto. Isso aqui a gente chama de perspectiva aérea ou perspectiva atmosférica. Esse desenho, ele foi feito pelo André Mantenha, chama Teto Óculos, o nome desse desenho. E ele vai fazer essa perspectiva aérea. A perspectiva aérea, ele cria a ilusão por meio da distância e por meio da nitidez dos objetos que ele pinta. E, logicamente, também usando técnicas matemáticas. Olha a profundidade que o André Mantenha, também Renascimento, consegue nesse teto. Você enxerga, literalmente, um buraco e o céu. Vejam esse anjinho nu, que está viradinho de costas, à esquerda, e o anjinho em pé, à direita. Você vê perfeitamente que eles estão em pé nessa parede. Mas, gente, parede não, desculpa, no teto. Vejam a perfeição dessa perspectiva do André Mantenha. Então, eles estudaram muito esses artistas, aprimoraram demais as técnicas de desenho para chegar nesse nível de produção artística. Aqui também eu tenho o Cristo Morto, do André Mantenha, onde ele vai distorcer de tal forma o corpo do Cristo que eu vou enxergar uma perspectiva ao contrário. Porque aqui eu não tenho, de fato, a perspectiva, uma profundidade. Eu tenho uma perspectiva em escorso, que a gente chama. Porque ele está projetado para fora, está projetado para frente. Então, a gente fala que ele está em escorso, tá? Mas percebam como ele trabalhou esse corpo de uma forma que eu enxergo três dimensões. Altura, largura e essa projeção para frente, como se ele saísse do quadro em direção ao observador. Aqui nós temos um projeto de arquitetura. Isso aqui é um corredor construído no Palácio Espada. O Palácio Espada é um palácio de um cardeal, né? Da época do barroco italiano, que fica lá em Roma, esse palácio, tá? E quem que fez esse corredor? Foi um gênio do barroco chamado Francesco Borromini. A história do Borromini é muito interessante. Ele se suicida porque ele não se sentia reconhecido. Ele foi um grande artista, um grande engenheiro, arquiteto, matemático. E o que o Borromini faz aí? Ele cria uma ilusão de ótica fantástica. Então, você olha esse corredor e você enxerga um corredor muito comprido. A sensação visual que você tem é que esse corredor tem 37 metros de profundidade. Só que, na verdade, ele tem apenas 8 metros de profundidade. Então, os estudos de perspectiva, de cálculo matemático, foram de altíssimo nível no Renascimento e no Barroco também. Olha lá, gente. Tá vendo a pessoa lá no fundo? Aqui eu tenho o corredor. Nossa, como ele é fundo! Tem uma escultura lá no fundo, bem pequenininha. Eu tô enxergando em perspectiva. São apenas 8 metros, mas eu tenho a sensação visual de 37 metros. Então, quando tem uma pessoa em pela no fundo, a gente percebe que o nosso olho, nosso cérebro, foi enganado pelas leis da perspectiva. E no Barroco, então, os artistas chegaram num nível tão grande de estudos de perspectiva, que eles criaram uma técnica chamada anamorfose. Percebam esse quadro aí. Esse quadro é bem famoso. Foi pintado pelo Hans Roubaix, 1533. E é chamado Os Embaixadores. Ele retratou dois homens que, de fato, existiram, foram muito poderosos. Eu tenho muitos elementos simbólicos aqui nessa imagem, que eu não vou falar pra vocês agora. Mas percebam aqui no primeiro plano. Eu tenho uma imagem totalmente distorcida, bem na frente do pé do homem à esquerda e tocando o manto do homem à direita. A gente, assim, olhando, não consegue identificar. Por quê? Porque o Roubaix usou a anamorfose, que é a técnica de distorcer a forma. Projetando essa forma de uma maneira que eu só consigo perceber no momento em que eu mudo o meu ponto de vista. Então, olhando de frente, eu não consigo enxergar o que ele pintou. Agora, se eu caminho para a lateral e olho por outra perspectiva, por outro ponto de vista, essa distorção se ajusta e eu consigo enxergar o que, de fato, ele pintou ali. Que foi o quê? Porque uma caveira, um crânio humano, que é o famoso Memento Mori, né? Lembra-te-se que vai morrer. Eu falo disso lá na aula sobre gênero de pintura. Gente, não é fantástico? Olha como o artista tem essa habilidade, esse conhecimento técnico, esse poder de trabalhar a forma e fazer com que a gente enxergue só dando uns passos em direção à lateral do quadro. É fantástico, né? Muito bonito. E vejam, atualmente na arte contemporânea, a arte contemporânea é bem complexa. A gente tem vários tipos de movimento dentro da arte contemporânea, né? Vários tipos de estilo de produção artística. Mas tem uma arte de rua chamada Schalke Art. Um dos maiores representantes da Schalke Art é um artista inglês chamado Julian Beaver. Schalke é giz. Então, ele usa um giz crayon, que é como se fosse um giz de professor mesmo, que a gente escreve na lousa. Mas é um giz especializado, ele é um material mais elaborado, é próprio para você fazer desenhos artísticos, né? As cores são mais bonitas. E o Julian Beaver, ele é um exímio desenhista. Ele usa pura matemática, ele usa anamorfose. Então, ele tem um conhecimento técnico de desenho, de perspectiva, muito grande, tá? Ele faz desenhos milimetricamente executados. Então, veja aí. E tudo arte de rua. O giz crayon é um giz que, se você não passar verniz, depois que você termina o desenho, ele borra. Se você jogar água, ele lava, ele acaba. Então, é uma arte transitória, não dura para sempre, tá? Dura até chegar a primeira estação de chuva. Depois, isso é apagado das calçadas e dos lugares onde ele pinta, né? Isso é uma característica da arte, uma das características da arte contemporânea, né? Essa transitoriedade, nada dura para sempre, né? Então, aqui a gente vê, ele pintou no chão uma garrafa de bebida e uns prédios. É como se a gente estivesse voando e vendo de cima. Então, a profundidade que ele faz aqui, a técnica de perspectiva que ele usa é muito aprimorada. E ali a gente vê o artista agachadinho, né? Ele está no chão, mas dá a impressão que ele está em cima da garrafa de bebida. Aqui, ele foi contratado para fazer o desenho dele no chão de um shopping. Percebam que tem ali a contenção, né? As pessoas não podem pisar, só podem olhar. Então, você tem a nítida impressão que tem um buraco no chão e está saindo monstros. Então, ele usa essa técnica muito aprimorada de perspectiva. Olha que interessante esse, né? Ele, novamente, ali do lado direito, ele pintou numa calçada, numa rua, em algum local aí do planeta. A gente vê lá no fundo as pessoas passando. Ele pinta uma piscina e uma mulher com a perna estendida para o alto. E você olhando de frente, ou seja, exatamente no ponto onde ele calculou que você deveria olhar, você enxerga, então, profundidade, essa perna sendo projetada para cima. Mas, se você sai do ponto calculado para observar a obra, você enxerga a distorção, você enxerga a técnica da anamorfose. Igual eu mostrei no quadro lá dos embaixadores do Hans Roubaix. Fantástico, né? Um grande artista. E estão vendo aí que ele pintou na rua. Aqui tem mais dois desenhos dele, que eu acho bem bonitos. Ele pintou um globo, né, terrestre. Então, do lado esquerdo, a gente enxerga o volume, como se esse globo tivesse em pé, tivesse sido uma bola, de fato, colocada na calçada. Mas, se eu saio do ponto marcado, né, do ponto de vista que eu tenho que olhar ali objetivamente, eu consigo ver, então, ali do lado direito, a distorção. Do lado esquerdo embaixo, ele pinta num banco. A gente vê uma moça ali sentada, olhando para trás, como se ela estivesse vendo esse caramujo, essa lesma imensa subindo no banco, né? Agora, se a gente sai do ponto calculado para visualizar, como aqui do lado direito embaixo, a gente enxerga, de fato, o desenho pintado bidimensionalmente, né? Então, é isso, gente. Foi o elemento visual perspectiva, né? A gente pôde ver quanta beleza ele imprime e quanta ilusão de ótica o artista produz e engana o nosso olho, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Um abraço, que lá vai a professora.